Sorry! 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 Ha! 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 Aleluia 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 Lifte-se. Jantz-China, Baba. Jantz-Numburini. Jantz-China, Baba. Jantz-Numburini. Jantz-China, Baba. Jantz-Numburini. Andes, Kondroa. Jantz-Numburini. Jantz-Numburini. Sondorino. Sondorino. Thank you, Jesus. Aleluia. Pane-Numbu-Irikula Sondorino! A huzipana apa, uwewe. Pane-Numbu-Irikula Sondorino. Shama, mirandu pay timetable. Aya, indun nota oraini. Mangwana! Na 2 a.m. Tudakundu, kutikune numbu inenge haitu. Kwa aleluia. Em Jesus' mighty name. Vamos remove todos os cinco rites. Em Jesus' mighty name. Obrigado, Senhor. Em Jesus' mighty name. Quickly, quickly! Obrigado, Senhor. Em Jesus' mighty name. Aleluia. Diga, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu estou entregado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu estou livre. Eu estou livre. Em Jesus' mighty name. Amém.